Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que nós damos continuidade ao primeiro Congresso Internacional de Estudos Sociodiscursivos e ao sexto Seminário Nacional de Alfabetização e Letramento. Bem, hoje é um dia muito especial e nós também temos um convidado muito especial, o professor doutor Ciro Possente. O professor Ciro Possente é pesquisador, escritor brasileiro, considerado um dos mais conhecidos e respeitados linguistas, linguista brasileiro da atualidade. É licenciado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É licenciado também em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí. Possui mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Professor titulado Departamento de Linguística da Universidade dos Estudos da Linguagem, na Unicamp. E atualmente professor colaborador da Unicamp, pesquisador do CNPq e líder do grupo FESTA, Fórmulas e Estereótipos, Teoria e Análise. O professor tem dedicado as suas pesquisas no campo da análise e no espaço do discurso, com ênfase nos campos do humor e da mídia. Com vocês, professor Ciro Possente. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao José Ricardo pelo convite para falar nessa madrugada para vocês. Eu escolhi falar sobre leitura e vou privilegiar um certo tipo de dado que, a meu ver, teria uma enorme utilidade se fossem materiais lidos na escola. Espero que os dados apareçam na tela para servir de guia para mim. Então, o título ficou meio pomposo, mobilizando elementos diversos nos processos de leitura. Espero que ele se justifique à medida que eu vou falando e tentando comentar alguns dos dados que eu selecionei para essa palestra. O tema da leitura, evidentemente, é superamplo e, antes de entrar nesse tipo de dado que eu vou analisar, quero manifestar duas opiniões bastante amplas e genéricas, brevemente. Primeiro, quero dizer que, apesar da modernidade e da ênfase que se tem dado às mídias, às redes sociais, etc., etc., eu acho que a escola não deve se render facilmente a esse tipo de prática e deve reservar algum tempo para a leitura dos livros. Então, vou fazer aqui a defesa, em primeiro lugar, embora não vá falar disso hoje, da leitura do texto longo, especialmente do texto de ficção. Antigamente, se dizia que as pessoas iam à escola para aprender a ler e escrever. Isso era muito sábio, porque dava conta do fato de que as pessoas já sabiam falar. Quando vão para a escola, elas sabem falar. Antigamente, tinham sete anos, seis, quando iam para a escola. Atualmente, alguns mais privilegiados já vão para creches com dois ou três meses. E lá ouvem música e assim por diante. Mas, enfim, pensemos na escola a partir da alfabetização, do letramento, basicamente. Então, a escola, não faria muito sentido ir para a escola se a gente não dedicasse uma boa parte do tempo à leitura. Eu vou destacar, destaquei já, de certa maneira, o livro longo, que seria basicamente o romance, ou autobiografia, ou ensaios, etc. Mas, evidentemente, não posso deixar de dizer que, quando temos aula de física, química, biologia, etc., matemática, também estamos lendo. E quero responsabilizar os professores dessas matérias, dessas áreas, pela criação, pelo desenvolvimento da proficiência de leitura nas áreas científicas, ou em história. Quer dizer, a melhor pessoa para ensinar a ler história é, evidentemente, o professor de história. A melhor pessoa para ensinar a ler biologia é o professor de biologia. Com a Covid-19, a mídia nos oferece diariamente um coquetel, não só de medicamentos, mas também de textos, de conferências, de entrevistas, que permitiriam uma introdução extremamente interessante, não à ciência, simplesmente, mas às polêmicas científicas. Então, quero fazer, em primeiro lugar, a defesa da leitura, no sentido tradicional de leitura, mas não necessariamente da avaliação da leitura. Isso é, os alunos leem livros e, quando eles dizem que leram, você acredita neles e pronto. Por isso, eu gostaria de mencionar aqui um projeto já antigo, apresentado pelo professor João Vanderlei Geraldi, num livro que tem mais de 30 anos, que se chamou O Texto na Sala de Aula. Um dos artigos é um projeto de ensino, naquele tempo, de quinta ou oitava série, é tanto para leitura quanto para escrita. Vou destacar aqui a proposta dele para leitura. Ele dizia que toda sala de aula, ou toda escola, deve ter uma biblioteca que permite que os alunos leiam na escola, uma hora por semana. Isto é, durante uma hora, a aula de português é leitura de um livro, leitura silenciosa de um livro. Esse livro pode ser depois levado para casa, o aluno pode terminar de ler em casa, etc., mas há uma hora destinada à leitura. É um pouco estranho que a gente diga, insista, que ler é uma coisa superimportante e que a escola não reserve uma hora para a leitura, especificamente para a leitura. Na escola, supõe-se, a escola supõe, de certa maneira, que o aluno vai ler romances, mas ela não dá essa hora, ou, enfim, meia hora, uma aula, para o aluno ler na escola. Então, quero fazer essa defesa, remeter a esse texto do João Vanderlei Geraldi, que acho que ainda deveria ser relido e talvez devesse ser adotado por algum governo interessado em que as aulas de português, de leitura e de escrita sejam efetivamente mais proveitosas. Então, feito isso, quero acrescentar um detalhe. O Vanderlei diz nesse texto, especificamente, que no horário em que os alunos leem, o professor também lê, de maneira que, se o professor dá aula, por exemplo, para três turmas, ele lerá durante três horas por semana. Se ele der aula para cinco turmas, ele lerá cinco horas por semana. Uma carreira de 25 ou 30 anos de trabalho, o professor vai ter lido uma boa biblioteca. Talvez seja a melhor maneira de ter formação continuada. Formação continuada. Bom, feita essa defesa rápida, quero passar para um outro tópico, enfim, que é um pouco a defesa da universidade. Muito frequentemente, esses dias, esses dias ainda um jornal escreveu isso, que os brasileiros não têm muita familiaridade com ciência, a maioria das pessoas não sabe dizer o nome de nenhum cientista, e terminava o texto dizendo que a universidade continua encastelada, não presta atenção à sociedade e assim por diante. Eu queria aqui dizer um pouco ao contrário. Acho que a universidade produz muito documento, muito texto, que se não vai para a sociedade, eventualmente é também culpa da mídia, que não dá destaque, não dá um espaço para essa divulgação do conhecimento. Eu cheguei a escrever para esse jornal dizendo que há alguns anos, 15 talvez, eu ofereci uma coluna de linguística para um jornal grande de São Paulo, e a pessoa com quem eu tratei disso me disse que não valia a pena, porque os cidadãos não têm interesse em questões de teoria, de linguística ou de análise. Pode passar isso. Eles têm interesse em saber o que é certo e o que é errado. uma coisa tipo cloroquina, que não vale muito a pena. Então, quero dizer aqui que aquilo que a universidade produz tem aplicabilidade na escola e que atualmente há algumas editoras que produzem, que editam muitos livros de linguística e que, se não chegam à escola, a culpa não é propriamente dos autores. Até alguns deles liberam os livros para leitura livre, e, evidentemente, muitos deles são escaneados e postos na internet, mesmo que o autor não tenha dado nenhuma licença. De maneira que há, sim, muito material disponível. Eu queria aqui dar... Pode passar esse quadro também. Eu queria, com o material que eu vou começar a analisar agora, dar uma pequena amostra de coisas que se fazem na universidade, tem a ver com as teorias que se desenvolvem na universidade, que vão além, eventualmente, do que está nos livros didáticos, etc., e que deveriam, a meu ver, ou que poderiam, a meu ver, ser adotadas na escola. Eu vou me dedicar, especificamente, a questões de leitura, mas, em alguns casos, eu vou chamar a atenção para questões que seriam, digamos, afetas à linguística, uma teoria sintática, ou uma teoria da intertextualidade, ou uma teoria da construção do texto, para mostrar como a análise poderia ser feita na sala de aula. Os dois primeiros exemplos que eu vou comentar têm a ver com a análise sintática, mas têm a ver com leituras. Eu estou querendo mostrar que a análise sintática é mesmo uma análise, isto é, ela implica ou supõe a capacidade de interpretar um enunciado. Não adianta, por exemplo, perguntar a propósito de uma frase como essa, os alunos acharam difícil o caminho, por exemplo, qual é o sujeito, para o fulano responder que são os alunos. Talvez valha a pena perguntar se difícil é um adjunto nominal ou um complemento nominal, uma questão que eu vou explicar em seguida, ou, desculpe, ou um predicativo do sujeito. Mas o mais importante é destacar que o verbo achar tem dois sentidos, e que dependendo do sentido que ele tem, isso é, de uma das interpretações, o papel de difícil vai ser de adjunto nominal ou de complemento nominal, não é automático. Então, vou comentar essa frase, né? Os alunos acharam o caminho difícil pode significar que os alunos encontraram entre diversos caminhos aquele caminho que é difícil. Então, acharam o caminho difícil. Um jeito de você mostrar que essa é uma interpretação é você colocar o difícil antes de caminho, mas depois o o, né? acharam o difícil caminho. Aí fica claro que difícil está associado a caminho, né? Está associado ao caminho. Achar o caminho difícil pode ser achar o difícil caminho, que significa encontraram o caminho difícil dentre os vários caminhos. Alguns fáceis, alguns dificílimos. E aqui o difícil é um adjunto, mas insisto, o importante é dar-se conta que aqui achar é um sinônimo de encontrar ou que encontrar é um sinônimo de achar. No outro sentido de achar, acharam o difícil o caminho, acharam quer dizer avaliaram. No sentido, quando a gente diz, por exemplo, eu achei que esse jogo foi uma droga, eu achei que essa bebida é ruim, eu acho que o presidente é x, o y, esse achar significa mais ou menos avaliar, avaliar, e não encontrar, né? Então, quando você diz que os alunos acharam o caminho difícil, você pode estar significando que eles avaliaram que o caminho pelo qual eles tiveram que andar é difícil. Isso pode ser mostrado com o deslocamento de difícil para antes de o caminho. Então, acharam difícil o caminho. E aqui o difícil é um predicativo desse objeto, né? É um predicativo de caminho. Você pode também mostrar que isso é verdadeiro introduzindo aqui um que e aqui um verbo ser. Acharam que o caminho é difícil. Aí você tem uma oração subordinada, né? Acharam que o caminho é difícil. E isso deixa muito claro que caminho é um predicativo, que difícil é um predicativo de caminho. Então, isso seria, digamos, uma aulinha de análise sintática, baseada na ambiguidade dessa oração, né? E com a consequente função diferente de difícil, etc. E da sua relação diferente com o caminho. Num caso, o difícil está muito ligado ao acharo e, num outro caso, muito ligado ao caminho. Outro exemplo que eu quero comentar e que tem uma estrutura muito parecida, isso é, também tem a ver com dois sentidos de um verbo, né? é essa frase aqui, ó. Ele anda rápido, né? Ele anda rápido. Se os alunos perceberem, ótimo, se os alunos não perceberem, o professor provoca, né? O que é que significa que ele anda rápido? Pode significar duas coisas. Que ele caminha rapidamente, isto é, com rapidez, com alguma velocidade, anda, então, é igual a caminha, né? Mas também anda rápido, pode significar que a pessoa, nos últimos tempos, está mais rápida. Ela era lenta e agora está rápida. Como se você dissesse, ultimamente, fulano anda rápido, né? Ao contrário do que a gente achava dele, que a gente achava que ele era lerdo, né? Então, ele anda rápido. O curioso é que quando o rápido significa está, está, né? E quando você coloca um sujeito no feminino, se põe ela, né? O rápido não se modifica, né? Ela anda, ela anda... Não, desculpe, é o contrário. Ela anda rápido. Quando anda significa caminhar, isso é com alguma velocidade, o rápido pode aparecer também com o sujeito feminino, né? Ela anda rápido, significa ela caminha com rapidez. Mas quando anda, significa o estado dela é, o hábito dela, ela ultimamente é ser rápida, aí a concordância tem que acontecer. Significa que, num caso, é um predicativo, e no outro caso, é um advérbio de modo, qualquer coisa desse tipo, né? Então, de novo, dois sentidos de andar, e conforme o sentido, o papel de rápido é um ou é outro. Agora eu vou analisar uma piadinha, né? Para mostrar como, enfim, você, diante de uma piadinha, você não precisa só rir, você pode também dizer, vamos ver de onde vem o riso, isso é, onde mora a graça numa piadinha desse tipo. Eu vi uma vez uma tira, uma tira, acho que tinha três, quatro quadrinhos, uma pessoa perguntava para a outra, o que é mesmo a idade da pedra polida, né? E o outro respondia, é um tempo antigo quando as pessoas eram educadas, né? Então, nós estamos acostumados e achamos que esse é o único sentido a pensar ou aceitar ou a entender que a idade da pedra polida é um tempo antigo, idade significa, então, era, tempo, no sentido de idade média, né? Idade da pedra polida, idade moderna, idade média, e idade da pedra polida. Então, é uma época que se caracterizava por uma certa tecnologia, né? Desenvolvida pelos humanos. a capacidade de polir a pedra, não só lascar a pedra, que era um período anterior, mas de polir a pedra, fazer um objeto redondo, uma arma, liso, talvez fazer um machado, uma pequena faca, né? Polir uma pedra. Aqui, polida se refere a pedra, a pedra é que é polida, né? Mas quando o fulano diz que idade da pedra polida significa um tempo antigo quando as pessoas eram educadas, você se dá conta, tem que se dar conta, intuitivamente você se dá conta, senão você não acha graça, que aqui polido significa educado, né? Pessoas polidas, o sinônimo de pessoas polidas é pessoas educadas, ou o sinônimo de educado é polido. Polido é alguém que não tem casca grossa, digamos assim, né? Talvez seja o mesmo sentido, só que estendido para uma pessoa e não para um objeto material e assim por diante. Só que agora polida não se refere mais à pedra, agora polida se refere a uma época, né? Isso é uma época antiga, isso é a idade da pedra, que é uma época antiga, e nessa época as pessoas eram educadas. Então aqui polida é um adjunto adominal, mas se refere ao sintagma idade da pedra. Aqui polida é um adjunto adominal, mas se refere apenas à pedra. E os parênteses e colchetes, como se fosse uma sentença matemática, podem mostrar essa relação, né? Então idade da pedra polida, pedra polida se refere à idade. Idade da pedra polida, polida se refere à idade da pedra. Você pode mostrar isso visualmente. Talvez possa analisar essa piada na mesma época que o professor de matemática está ensinando essas sentenças, usar colchete, parênteses, etc., para mostrar, por exemplo, porque 3 mais 2 vezes 5 é diferente de 3 mais 2 vezes 5. Uma outra piadinha, isso já tem mais a ver com leitura sem essa análise, digamos assim, sintática, é o resumo dela é essa aqui. A piadinha inteira é uma mulher, o que talvez já possa mostrar um certo preconceito, um certo estereótipo, né? Uma mulher numa loja, escolhendo roupas, e entra um rapaz, meio, digamos, mal vestido, chega perto dela e diz, dona, faz 4 dias que eu não como, né? E ela responde, queria ter sua força de vontade. A interpretação dessa piadinha, uma espécie de humor, digamos, nada propriamente não agradável, né? Não é uma coisa que te faça gargalhar, talvez o contrário, né? Então, você tem que arriscar dar a interpretação desse tipo. Quando a pessoa diz, faz 4 dias que eu não como, o que ela está fazendo? Ela está indiretamente pedindo uma ajuda para comer, né? Você tem que entender que essa pessoa é polida, né? Mais polida do que as pessoas da idade da pedra polida, né? Em vez de dizer, podia me dar um dinheiro para eu comprar uma comida? Que parece ser uma coisa meio agressiva, né? Ela diz, faz 4 dias que eu não como, esperando que essa senhora que está fazendo compras seja sacadora, né? Isso é, aquela saque que ela descubra que o que ele está querendo não é dar uma informação, mas fazer um pedido indireto. Só que a mulher, em vez de dizer, ah, toma aqui um dinheirinho, então, hoje não tenho nada, depois do PIX eu não carrego mais dinheiro, né? Ela diz, queria ter sua força de vantagem, que desloca, digamos, esse textinho, esse pequeno texto, do script, do pedido de esmola para o script do regime, né? Ai, ai, ai. Acho que todos nós sabemos, de certa maneira, acho que ouvimos dizer, que muito frequentemente as pessoas começam a fazer um regime e desistem de fazer regime no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Por isso que a mulher teria dito, queria ter sua força de vontade, ficar 4 dias sem comer, né? Se a gente lê sobre regimes ou conselhos de médicos, etc., a gente sabe que isso, digamos, é uma certa memória. pessoas desistem de fazer regime, que às vezes tem a ver com saúde e às vezes tem a ver com aparência, né? Também sabemos desse outro discurso, que há uma moda segundo a qual os cortes devem ser assim, a saúde com magreza e assim por diante, né? Então, já comentei alguns exemplos, e pretendo ter mostrado que você pode fazer análise sintática lendo, isso é, lendo detalhadamente um texto, ou o contrário, e qual é o papel da estrutura sintática nesse texto. Não se trata só de avinhar, ou de descobrir alguma coisa, ou de atravessar a língua. Você tem que olhar a língua, descrever o que está acontecendo na língua. Então, você entende o que é que está sendo dito. Esse textinho aqui, agora, que é o primeiro parágrafo de uma crônica do Dromondi Andrade, que se chama Da Utilidade dos Animais, e que é genial, que deveria ser lida atualmente, sempre, todos os dias, porque tem a ver também com o debate sobre meio ambiente, no fundo, né? No fundo. Quem lê vai perceber que se trata disso, né? Que é o dilema do ser humano entre, digamos, cuidar dos animais, mas ao mesmo tempo tirar proveito deles, com a pele, dos ossos, da carne, da pena, e assim por diante, né? Então, olhem como o texto está construído. Terceiro dia de aula. A professora é um amor. Eu pus aqui professora em itálico, porque depois a professora vai aparecer de novo. Mas eu podia já ter destacado, vou fazer isso agora, que há uma relação entre professora e aula, né? Se há aulas, há professoras ou professores, né? Professores aqui seria um termo não marcado, indicando professores e professoras, né? Então, terceiro dia de aula, a professora é um amor. Alguém, se alguém perguntasse, qual é a professora que é um amor? Seria, a resposta seria, a professora que está na sala de aula nesse terceiro dia de aula nessa sala ou nessa aula da qual essa crônica vai falar, né? Porque senão fica assim, a professora que me alfabetizou há 50 anos, não, a professora está associada a esse dia de aula, a esse dia de aula. Depois, a continuação é, na sala, na sala, evidentemente, tem a ver com aula, né? Porque as aulas ocorrem tipicamente em salas. Exceto agora na pandemia, é que as aulas são produzidas online, né? Mas ainda se fala, entrar na sala do Meet, entrar na sala do Zoom, entrar na sala do Stream, não sei qual, né? Então, é uma sala em sentido metafórico, digamos assim, né? Então, na sala, então, aula, professora, sala. Os linguistas de texto vão dizer que há uma relação entre esses três elementos, há uma cadeia, né? É uma metonímia, né? Se tem aula, tem professora, se tem aula, tem sala. Se tem professora, provavelmente, tem sala, se ela está dando aula, né? Então, na sala, estampas coloridas mostram animais e todos os feitios. Eu amarelei aqui animais porque vocês vão ver que há uma cadeia de coisas amarelas nesse texto. Quer ver? É preciso querer bem a eles, diz a professora. Eles são os animais, né? Querer bem a quem? Aos animais. Só que, em vez de repetir, o Drummond botou aqui um pronomezinho, né? Diz a professora, depois eu volto aqui, com um sorriso que envolve toda a fauna, protegendo-a. Eu amarelei fauna porque fauna significa todos os animais, assim como flora significa todos os vegetais, né? Então, animais, eles, fauna, protegendo-a, proteger a fauna. Esse A se liga com animais, só que, do ponto de vista sintático, empresta-se a sua forma a fauna. Em tese, poderia até ser protegendo-os. Mas como entre eles e esse objeto aqui está a fauna, então a tendência é a gente concordar isso com fauna, né? Poderia ser, que não, mas não é uma exigência, mas é uma tendência. Ó, eles retomam animais. Então, animais, eles, fauna, há eles. Tem direito à vida como nós, e além disso, eu botei aqui um X e amarelei, porque o sujeito de são muito úteis é animais, só que está elíptico, está apagado, mas todo mundo saberia, né? Se perguntar, quem é muito útil? A resposta seria os animais. Talvez alguém respondesse eles, mas eles, eles quem? Cara pálida, eles, os animais, né? Quem não sabe que o cachorro é o maior amigo do homem? Por que é que eu amarelei o cachorro? Porque o cachorro é um dos indivíduos, é um dos membros dessa espécie, os animais. ajudam a compor a fauna, né? Então, eles, né? Quem não sabe que o cachorro é o maior amigo da gente? O cachorro é um animal e é, segundo um provérbio, né? O melhor amigo do homem. E aqui está dito o cachorro é o maior, em vez de melhor, e amigo da gente. Tem uma pequena modificação do provérbio, mas a gente reconhece que aqui há um provérbio. Isso é um discurso que é citado, né? A professora fala, quem não sabe o quê? E o que vem em seguida, a rigor, é uma citação, é um discurso indireto. Cachorro faz muita falta, né? Toma o cachorro, né? E eu, eu, então, vou continuar com o amarelo, mas não só ele, não. Isso é, não só o cachorro. A galinha, o peixe, a vaca, todos são animais. Isso é, todos compõem o conjunto dos animais, a fauna, eles, todos retomam os animais. Todos seria o quê? Todos os animais ajudam. Por que que eu coloquei aqui amigo em negrito, faz muita falta em negrito e ajuda em negrito? É porque amigo, faz muita falta em ajuda, estão, digamos, num certo campo semântico, de uma relação próxima, talvez útil, né? O cachorro é amigo, se é amigo e ele desaparecer, talvez ele faça falta. Se ele é amigo, talvez ele ajude. Até poderia fazer um debate moral aqui, né? Se amigo é quem faz falta, o amigo é quem ajuda. Se quem ajuda e desaparece, faz falta. Se quando a gente mais precisa, aí é que não tem ninguém para ajudar. Tem uns provérbios sobre isso, né? Aqui em cima eu coloquei, diz a professora, e coloquei mestre ao lado, porque é em tese, né? O Drummond podia não ter repetido a professora. Diz a professora ou a mestra, mas a mestra é meio cafona, acho que é melhor repetir, ou então diz ela com um sorriso que envolve toda a fauna, protegendo. E eu percebo que o sorriso da professora aqui não é dirigido propriamente aos alunos dela, mas à fauna, né? Ela está protegendo a fauna, etc. Então, o que significa ler esse texto aqui? Vou ser assim, super direto, né? Eu espero que ninguém, ninguém faça para os alunos perguntas do tipo, quem é um amor? E a resposta é a professora. Ou então, quem faz muita falta? O cachorro. Não façam os alunos saírem de casa para responder a perguntas desse tipo, né? Porque isso é muito banal, né? O cérebro não precisa funcionar para dar resposta desse tipo, né? É claro que existem circunstâncias em que a gente tem que entender uma informação que está no texto. Por exemplo, se alguém manda um e-mail para você avisando onde vai ser uma festa e ela dá o endereço, é claro que você deve ser capaz de ler o endereço, né? Para não ir para o lugar errado nessa festa a qual você quer ir. Mas não vale a pena fazer muito isso na sala de aula, porque isso todo mundo sabe fazer, né? Todo mundo sabe fazer. Encontrar uma informação dentro de um texto é uma coisa muito banal. Talvez de vez em quando possa testar, gastar cinco minutos fazendo isso. Mas não, por favor, né? Chamar a atenção para essa construção. Veja que, além de a gente mostrar, digamos, o que é que essa professora acha ou que isso é uma maneira de introduzir uma aula que depois vai tratar dessa história de proteger os animais ou de eles serem úteis, etc. Isso aqui tem uma estrutura textual, né? Especialmente em alguns aspectos. Professora, professora, animais em uma longa cadeia. Amigo, faz muita falta e ajudam, etc. Que tem a ver com como a gente pode aprender a escrever, né? Diversificar um pouco os textos sem nenhum exagero, sem nenhuma fixação, sem nenhuma doença, né? Não pode repetir. Pode, pode. Pode, mas não é bom repetir ou só repetir, né? Então, essa seria, a meu ver, uma aulinha de leitura. Vejo que a pergunta não é o que significa esse texto. A pergunta é como esse texto é construído, né? Um pouco como, digamos, quando a gente lê um livro sobre pintura, né? E o especialista vai mostrar como esse quadro significa não sei o quê. Ele diz, por exemplo, o quadro tem dois metros por três. Em primeiro plano está o imperador. Em segundo plano, tal. Em último plano... Estou falando aqui daquele famoso quadro que mostra Dom Pedro supostamente gritando independência ou morte. Lá no ladinho tem um carroceiro, né? Que representaria o povo. Que mostra que esse imperador diante de um batalhãozinho da guarda disse alguma coisa importante e é à beira de um rio. Então, o rio está lá, supostamente, é a Ipiranga. O imperador está vestido assim, assado, montado a cavalo, pá, 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 pá. Então, descrevendo o quadro, você começa a se dar conta do que ele significa. Então, descrevendo o texto, você começa a se dar conta do que ele significa. Vamos adiante, né? Vamos adiante. Então, o texto seguinte tem a ver um pouco com isso que eu falei agora, né? Que ler, às vezes, é mais ver como um texto é feito do que perguntar qual é o sentido que ele veicula, qual é a mensagem dele. É claro que a gente não pode desprezar a mensagem. No parágrafo anterior, que era um parágrafo, como eu não mostrei o texto todo, fica mais difícil eu discutir o sentido. Então, aqui eu vou mostrar um poeminha inteiro. e aí quero, enfim, pretender mostrar o sentido. Então, olha que o texto se chama Receita de Herói. Aqui a palavra receita é superimportante, porque o texto tem um formato de receita. Vamos ver isso, então. Tome-se um homem feito de nada como nós, em tamanho natural. Eu vou comparar isso com uma receita culinária típica, né? Isso corresponderia numa receita ao, digamos, ingrediente, né? Um ingrediente, tipo, pegue um pedaço de carne ou pegue meio quilo de feijão ou pacote de macarrão ou não sei o que de tapioca, tal, e para tal, né? Pegue, então vamos supor que seja, pegue meio quilo de carne de sol, né? Isso é que vai ser o ingrediente. Carne do sol, de preferência da parte X do animal, né? Esse, embeba-se de a carne lentamente, de uma certeza aguda e racional intensa como o ódio ou como a fome equivale à fase, digamos, de preparar esse objeto que você vai cozinhar, né? Digamos, dessalgue, dessalgue, deixe na água. Não sei se põe cara de sol na água, não sei fazer cara de sol direito, né? Ou nem direito, nem de outro jeito, né? Nós vamos supor que seja, dessalgue, limpe, deixe, bote... Eu conheci uma pessoa que fazia cara de sol e que punha nata na cara de sol, né? Então, põe um pouco de nata para hidratar de novo, tal, e deixe durante meia hora, né? Depois, perto do fim, agite-se um pendão e toque-se um clarinho. Esse poema pula um pedaço da receita, que frequentemente as receitas são... Tem aqui uma parte que são do tipo deixe no forno durante meia hora, fogo a 180 graus durante meia hora. Depois, tira, abra, jogue mais um molho por cima e deixe mais 15 minutos... Ou vire, e deixe mais 15 minutos para finalizar. Por exemplo, então, depois, perto do fim, agite-se um pendão e toque-se um clarinho. Equivale a essa última fase do cozimento de um prato. Depois, serve-se morto, aqui, né? Numa receita, isso equivale a... Serve com batata, serve com mandioca, macaxeira, ou serve com abóbora, ou, alternativamente, serve quatro pessoas. Então, o poema tem o formato de uma receita. O Mengenot diria que tem a cenografia de uma receita. Ele faz de conta que é uma receita. Ele empresta a forma da receita. Isso significa que isso aqui não é um... Não sei... Isso não significa que isso é um texto que pertence ao gênero receita. Na verdade, isso aqui é um texto que pertence ao campo literário e o gênero é, digamos, poema. É um poema, né? A gente pode perceber que isso aqui não é uma receita culinária por causa do próprio texto. Tome-se um homem feito de nada como nós em tamanho natural. O que será que significa um homem feito de nada como nós em tamanho natural? Talvez seja-se um homem típico, um homem comum, feito de nada. Ninguém é feito de nada, literalmente, mas a poesia se dá algum tipo de liberdade, digamos assim, para usar um chavão. Em beba-se-lhe a carne lentamente de uma certeza aguda e racional, intensa como ódio ou como a fome. Várias coisas aqui sugerem que isso é literatura, isso é que não é uma receita literal. Em beba-se-lhe a carne de uma certeza aguda, é meio paradoxal aqui, em beber a carne de certeza. Você poderia dizer em beba-se-lhe a mente de uma certeza aguda, mas é poema, tem uma liberdade. Como é um homem de tamanho natural, em beba-se-lhe a carne de uma... e é também para lembrar que é receita e assim por diante. Significa mais ou menos fanatize, convença, convença a pessoa de alguma coisa. Depois, perto do fim, agite-se um pendão e toque-se um clarinho. Isso aqui soa militar, soa tipicamente uma coisa de quartel. Como os militares chamam a bandeira, pendão. Qual é o instrumento de sopro que mais se usa num quartel ou, eventualmente, numa guerra para acordar, para dizer que é hora da comida, que eles chamam de rancho e para tocar, avançar, recuar, fugir, é o clarinho. Então, isso é militar. Serve-se morto. Significa que esse poema está dizendo que o herói é servido morto. Digamos, é alguém comum, fanatizado, que morre. Isso é o herói. Agora, vamos para uma outra etapa. Há mais coisas a explorar aqui, evidentemente, o léxico, tudo, mas isso demoraria uma aula de um professor de literatura, que eu não sou. Não estou querendo aqui fazer teoria literária. Estou tentando mostrar o funcionamento de um texto. Talvez o olhar seja tipicamente da análise do discurso. O texto pode ser literário ou não. O fato de ele ter um formato específico que não corresponde à sua finalidade social, Bakhtin, é relevante para a análise do discurso. Por que um poeta, ao invés de fazer um soneto, seguiria uma receita? Ou por que o Ferreira Goulart teria feito um poema que, assim, no Piauí, de cada 100 pessoas que nascem, 90 morrem antes de completar uma anodidade. E repete isso até o final do poema, muitas vezes. Parece um anúncio do IBGE, mas está num livro de poesia e não no anúncio do IBGE. Então, por que o formato é esse? É sempre uma coisa importante. Aqui tem uma questão, tem uma razão pela qual o formato do texto é esse aqui, que é a seguinte, vou defender. Antigamente, os heróis eram semideuses, semideuses. Aquiles, Ulisses, semideuses. E aqui, o fulano está dizendo, ou então, quase super-homens, digamos, super-atletas muito fortes, autores de façanhas raras, atletas, enfim, heróis nacionais, tipo, sei lá, Ayrton Senna, que também foi servido morto. Se ele sobrevivesse até os 80 anos, às vezes esquecesse, mas enfim, como ele morreu numa corrida de automóvel, ele virou meio-herói e assim por diante. Então, antigamente, os heróis eram semideuses, tipo, eram fadados a serem heróis porque tinham propriedades naturais para isso. Aqui não. Aqui é uma espécie de receita para fabricar heróis. Os heróis são pessoas comuns que vão a uma guerra e morrem no final. Qual é a melhor maneira de criar heróis? É usar uma receita. Então, assim como você faz um pão de queijo, cinco pães de queijo, mil pães de queijo, você pode fazer um herói, cinco heróis, cem heróis, mil heróis, seguindo uma receita para fazer herói. A eficácia desse gênero, desse formato escolhido, tem a ver com o sentido desse texto, que é o herói é uma pessoa comum, fanatizada, que morre no final. Então, o formato faz sentido. Então, chamar a atenção para como o texto é faz muito sentido. Especialmente, por exemplo, hoje está muito na moda o tal do multimodal, analisar um texto multimodal. que, ao mesmo tempo, digamos, letra, palavra, frase e imagem. A gente pode ser muito tentado a dizer essa foto mostra o quê? Ah, essa foto tem que ser interpretada. A foto não é evidente, ela nunca é evidente, ela tem que ser interpretada. Até porque as fotos que saem em jornais, por exemplo, saem, digamos, duas fotos de uma pessoa ou uma, ela é uma escolha entre 300 fotos feitas pelo fotógrafo. E o editor escolhe uma que é ou a melhor ou a pior, segundo o que o jornal quer mostrar sobre uma certa pessoa, né? O presidente ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, a imagem, na campanha do atual presidente, uma imagem que circulava muito era ele tomando café da manhã numa mesa comum, com pão comum, copos, xícaras de plástico, leite condensado e, no fundo, uma bandeira nacional pregada na parede com aquela fita de eletricista, aquela fita preta e torta na parede. Alguém podia dizer ah, como ele é relapso, como ele é... Não, isso era para mostrar que ele é um homem comum, um homem comum, como os cidadãos comuns, e muita gente acreditou, mas, enfim, tem que analisar a foto e ver o que ela significa. Seguinte, por favor. Agora, quero analisar rapidamente os dados cuja função principal seria mostrar uma das duas seguintes coisas. Ou que, para ler um texto, a gente deve ter um certo conhecimento, na linguística de texto, se chama isso de conhecimento prévio, conhecimento de mundo, etc. Ou a análise do discurso gosta de tratar isso como memória. isso exige uma certa memória discursiva, que é partilhada, que não é individual, é partilhada, digamos, entre todos aqueles que têm um certo grau de escolaridade. Portanto, isso depende da sociedade fornecer ou não escola para todo mundo, escola boa, e uma escola na qual, durante um certo período, durante um certo ano, quando se estuda, por exemplo, a Grécia, a gente fica sabendo também quem era aqueles, que era o Narciso, que era o Sócrates, e assim por diante. Uma outra coisa que você tem que descobrir aqui, é que isso aqui, embora se chame consequências da crise na Grécia, que você pode encontrar no Google, aqui estão algumas, tem mais, isso aqui surgiu na época da grande crise da Grécia, há cerca de 10 anos, crise econômica, mas isso aqui não são notícias, isso aqui não são manchetes verdadeiras, isso aqui é humor, é humor, você tem que descobrir que, digamos, tem que descobrir, é bom o professor conduzir a aula de maneira que se descubra, se ele usar esse tipo de material, que isso aqui é humor, são desmanchetes, inventei esse tema, esse termo, porque existe um gênero chamado desnotícia, no campo do humor, muito praticado por um pseudo-jornal, que se chama, por exemplo, por um pseudo-jornal, que se chama O Sensacionalista, que publica notícias que são falsas, mas que poderiam ser verdadeiras, isso é, porque os personagens são políticos de hoje, figuras públicas, etc, etc, só que aquilo que se diz que elas fizeram, elas não fizeram, elas não fizeram, né? Me lembro de um dado antigo, por exemplo, Michel Temer, isso ainda no governo Dilma, um aluno meu fez uma dissertação sobre isso, por isso que eu lembro desse exemplo, um brasileiro ganhou naquele ano uma medalha, puxa, Fields, será? Uma medalha de matemática, equivalente ao Nobel em matemática, agora esqueci o nome, talvez seja Fields, mas não tinha pensado em falar disso, e aí essa notícia dizia que o Temer também queria ganhar uma medalha Fields, porque ele tinha multiplicado os cargos do PMDB no governo, então aqui a notícia era falsa, ele não tinha pedido essa medalha, e o jogo era com matemática e tinha que ver com multiplicar, multiplicar os cargos do PMDB, do PMDB no governo, então era evidentemente o humor, você tem que descobrir que é o humor, a primeira tarefa interpretativa é descobrir que isso é o humor, então veja, ah, e uma outra coisa que eu queria dizer é que se você não sabe quem é o Aquiles, etc, você pode hoje googlar, ir lá para o Wikipedia e ver quem é o Aquiles, aí você vai entender essa piadinha aqui, que essa manchete é engraçada, porque ela diz que Aquiles vai tratar o calcanhar na saúde pública, o Aquiles era aquele semideus que, enfim, foi mergulhado numa água e tal, que fez com que ele tivesse o corpo fechado, exceto o calcanhar, porque o calcanhar não mergulhou nesse líquido e foi por esse calcanhar, flechado nesse calcanhar, que ele morreu em Troia, o único ponto fraco dele era esse, o corpo dele não era totalmente fechado, então aqui a relação fundamental é Aquiles com o calcanhar, a saúde pública tem a ver com a crise, isto é, o Aquiles, como era um semideus, provavelmente tinha um médico particular, uma equipe de médica no sírio-libanês, o equivalente o sírio-libanês, mas como está em crise, ele vai ter que tratar na saúde pública. O interessante é que ele vai ter que tratar o calcanhar, você tem que descobrir qual é a relação entre Aquiles e o calcanhar, porque daí é que vem a graça, você ri, na verdade, de felicidade, porque você descobriu o segredo dessa manchete. Eros e Pan inauguram um prostíbulo. Eros e Pan são figuras míticas, tipo semideus, etc. Eros é o deus do prazer, erotismo, a palavra erotismo está associada a sexo, e Pan é uma música. Eros e Pan inauguram um prostíbulo. Então, é um casal, é um casal humano de seres não comuns, não comuns, vamos simplificar e dizer semideusas, inauguram um prostíbulo. Isso aqui implica que a prostituição é desvalorizada e que Eros e Pan têm que fazer uma coisa degradante, dada a crise. Então, mostrar que eles se degradam é que produziria supostamente humor. Hércules suspende os doze trabalhos por falta de pagamento. Então, Hércules é o famoso pelos trabalhos. Narciso vende espelhos para pagar a dívida do cheque especial. Então, você tem que descobrir qual é a relação entre Narciso e espelho. Se olhou numa lâmina d'água, viu que era, se enamorou de si mesmo e acabou mergulhando lá e morrendo. Sócrates inaugura o cicultas bar. Então, Sócrates é um filósofo que foi condenado à morte e a execução da pena de morte era ele tomar um veneno chamado ciculta. Então, Sócrates inaugura o cicultas bar. Esse americanismo aqui. Mas o engraçado é o Sócrates inaugurar um bar chamado ciculta. Digamos assim. Então, vamos passar, vou adiante. Dionísio vende vinhos à beira da estrada de maratona. Dionísio é o deus da alegria, certo? Em vez de beber vinho ele vai vender. Ó, Afrodite aceita posar para a playboy. Afrodite é a deusa da beleza, né? Vênus é outro nome dela aceita posar para a playboy. Então, você tem que saber que a playboy era não sei se ainda é uma revista notabilizada também porque artistas jovens bonitas e assim por diante posavam nuas para a playboy mediante um cachê específico. Paralelamente isso pode gerar um pequeno comentário sobre se isso é legal se isso é imoral se isso é degradante se a pessoa que aceita posar nua por dinheiro tá ou não enfim você pode fazer um debate sem sair moralizando sem evocar a bíblia segundo sei quem quem posa nua é não sei o que né? Então, é um exemplo e digamos ou você sabe ou tem que fazer uma pequena pesquisa é importante assinalar que às vezes para entender um texto você tem que fazer uma pesquisa né? quem é fulano qual é o personagem se o texto está supostamente situado num certo lugar um romance né? qual é o lugar geográfico mais ou menos parecido com o que é desvelado digamos assim onde ocorrem as ações também para mostrar que frequentemente o mapa não corresponde ao ao caminhar dos heróis de um romance parece que Grande Sertão Veredas por exemplo o mapa de Grande Sertão Veredas não corresponde exatamente ao mapa de Minas e a Bahia assim por diante né? O Mengenot diria que o lugar do romance o romance é paratópico porque ele ocorre num lugar que é a Bahia é Minas mas não é é o sertão é o sertão e onde fica o sertão isso não é um problema de geografia é um outro tipo de problema tudo bem? então os dados seguintes por favor né? que são do mesmo tipo né? que são do mesmo tipo então Paladar era o encarte de um jornal aqui de São Paulo nem sei se ainda continua existindo eu assinava esse jornal passei deixei de assinar quando o jornal tomou determinada posição política foi o meu jeito de ajudar a quebrar o jornal se possível porque sempre que ele pode ele apoia uma ditadura né? então eu cortei minha assinatura ele tinha um encarte sobre cozinha numa fase que a cozinha começou a ficar charmosa na época dos apartamentos com espaço gourmet por exemplo né? e toda toda quinta-feira quando esse encarte saía tinha uma manchete que era digamos assim meio cult né? meio cult não falava só de comida era um jogo intertextual digamos assim né? e depois tinha a ver com a matéria principal desse texto né? desse jornal desse encarte desse dia então por exemplo num dia era aqui ó a revolução sardinista avança na Califórnia né? tá aí abaixo nesse dia o tema era a sardinha então revolução sardinista mas tinha havido algum tempo houve na Nicarágua uma tal da revolução sardinista então tinha um jogo lexical desse tipo então um sabor que se discute tem a ver com gosto não se discute né? coma ou deixo tem a ver com ame ou deixo que era o slogan da época da ditadura no Brasil que por sua vez traduzia o slogan americano que era love it or leave it durante a guerra do Vietnã etc então coma ou deixo ame ou deixo né? porque os cardápios dobram tem a ver com por quem os sinos dobram que é o romance que também é um filme vão se os filés ficam os dedos tem a ver com um provérbio vão se os anéis ficam os dedos né? ou então em festa de sardinha bacalhau não pia ou ao contrário em festa de bacalhau sardinha não pia cujo sentido é em festa chique pobre não tem vez né? e que tem outras versões né? por exemplo em festa de jacu nambu não pia jacu é uma árvore mais nobre do que o nambu que é mais comum então na festa é chique então né? os cozinheiros também comem tem a ver com os brutos também amam né? o incrível exército de panetone o incrível exército de branca leone né? então são sempre alusões supostamente cultes né? que são uma maneira de dizer olha esse encarte não é popular não é comum etc uma vez eu fiz um testinho comparando a representação de cozinheiro que se faz aqui no paladar na verdade não é um cozinheiro é um chef e a representação de cozinheiro que se fazia no mesmo jornal aos sábados quando saiu o encarte dirigido à mulher né? nesse encarte dirigido à mulher ensinava se ensinava a fazer por exemplo um pernil melhorado ou um peru de natal um pouco melhorado né? mas não era gourmet era assim faça um peru bom pra sua família faça um pernil legal pra sua família era como se fosse assim os homens são chefes e as mulheres são cozinheiras isso é para o dia que o senhor reúne os amigos no seu espaço gourmet isso aqui é para o dia a dia então isso é para os homens isso é para as mulheres claro que não é uma divisão que corresponda ao mundo real mas é uma divisão imaginária até porque o nível de cultura exigido aqui é muito precário né? provavelmente quem leu por quem os sinos dobram foi a mulher da casa e não o homem né? que prefere ler a revista esportiva tô brincando tô brincando tá? uma manga na carta isso eu quero comentar um pouquinho foi a manchete de um dia eu quero comentar um pouquinho mais uma manga na carta aqui a manga aqui significa manga fruta e carta aqui significa cardápio mas a manchete é inspirada numa dito popular num idiomatismo numa expressão popular que é ter uma carta na manga ter uma carta na manga e que significa ter um recurso mais ou menos escondido do qual você lança a mão em algum momento digamos de um jogo de baralho que eu acho que é onde a expressão nasceu você tira uma manga um as na manga do paletó escondida e ganha seu joguinho de pôquer mas você pode dizer isso de um técnico de futebol que aos 40 minutos de segundo tempo troca um jogador por outro digamos um cara mais veloz do que outro e esse cara faz um gol aí você diz ah o fulano tinha uma manga na carta isto é um recurso escondido que ele revelou no final isso pode valer para campanhas eleitorais no dia na véspera da eleição o fulano lança uma notícia que desmerece o adversário parari 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 então manga na carta carta na manga esqueçam que carta é também um gênero textual porque embora seja verdade ela não está em questão aqui né aqui carta significa ou a carta do baralho que é a origem desse enunciado ou a carta que significa cardápio ou também menu para os mais chiques né então manga na carta passa passa por favor assim é se vocês googlarem isso aqui ó dicas de como escrever bem vocês vão encontrar umas 30 dicas né eu selecionei algumas e amarelei 3 aqui e por uma questão até de memória não vou dizer afetiva né mas é que isso aqui foi material de uma questão de vestibular na Unicamp há uns 10 ou 15 anos não me lembro exatamente quando né e se faziam a gente fazia duas perguntas né uma era qual é qual é o que é que torna esses enunciados digamos assim humorísticos né humorísticos então tem uma coisa comum aos três e aí explique para cada um dos casos como esse traço geral se aplica então o que você o que você descobre é que é que cada uma dessas frases faz aquilo que ela diz que não é para fazer então ó evite lugares comuns como o diabo foge da cruz o diabo foge da cruz é um lugar comum nunca generalize generalizar é sempre um erro aqui tem uma generalização e a voz passiva deve ser evitada mas a frase está construída na voz passiva né então as respostas eram as frases de usam a construção que dizem que deve ser evitada a primeira usa lugar comum a segunda usa uma generalização e a terceira usa voz passiva então ler isso aqui é isso não é digamos responder sei lá o que é que deve ser evitado a voz passiva né vou voltar aquele exemplo anterior meio cafone então isso isso digamos aguça aguça a mente das pessoas né você tem que enfim pensar se concentrar tentar descobrir formular hipóteses talvez conversar em grupo até que alguém descubra né ah tá descobri agora descobri que isso vale para todas as frases aqui você acaba vendo o que é mesmo a voz passiva e não na aula que ensina passiva aqui você aprende o que é o lugar comum e aqui o que é uma generalização que talvez nem seja um objeto de aula exceto o que é uma voz passiva né e o que não é objeto de aula em geral é mais importante né então isso é leitura estou propondo que fazer isso na aula é uma atividade de análise do texto é uma atividade de análise de texto que se faz nesse processo chamado leitura até poderia sugerir que digamos em toda aula você prepare uma coisinha desse tipo que você gasta nos primeiros 10 minutos depois você dá a aula prevista pelo livro didático pelo programa do curso etc mas toda aula você pode começar assim ou terminar assim uma piadinha um falso slogan uma desmanchete etc deu pra hoje agora vão para a aula o que provavelmente vai acontecer é que os alunos digam não tem mais nada desse tipo não porque isso aqui é muito mais interessante do que sublinhar os substantivos com traço e os adjetivos com dois ou preencher lacunas para saber se encher se escreve com CH ou com X porque isso a rigor não serve pra nada às vezes é por isso que os alunos não gostam das nossas aulas eu estou pretendendo dizer que com esse tipo de material os alunos vão gostar mais eu estou achando que falei uma ah não é uma hora desculpe eu achei que eu tinha que eu tinha já falado uma hora e meia ia parar mas tenho mais meia hora falei quase uma hora aqui esse conjunto de material digamos esse aqui é um pouco para alunos digamos assim mais adultos talvez no colégio eu acho que podia discutir já na oitava série mas enfim as nossas escolas estão sendo muito policiadas talvez apareça alguém da escola sem partido dizendo que isso aqui é bolivarianismo mas não é é só inteligência tentativas de desenvolver a inteligência e de fazer através da análise de pequenos textos uma análise talvez de fenômenos sociais digamos assim como a literatura tem a ver de alguma maneira com a história com as situações sociais de um país de uma região etc essas frases também tem a ver com alguma coisa da nossa vida real tem a ver com alguma coisa que se diz embora não dito de maneira pública né então isso aqui eu tirei de um livro que se chama o melhor do mau humor né que é uma coletina de frases de pessoas conhecidas escritores teatrólogos atores etc que eram conhecidos por serem frasistas né essas frases foram coletadas são em geral americanas e o Rui Castro traduziu organizou e publicou no Brasil e é uma fonte de material super interessante para análise e várias coisas um artigo recente que eu publiquei eu selecionei frase desse tipo sobre casamento escolhi um tema casamento procurei na verdade fui lendo as frases e me dei conta que casamento era um tema constante e como é um assunto que se discute né é um assunto que se discute né eu pensei ah vou mostrar como é um tema controverso né envolve a questão dos gêneros envolve mudanças sociais envolve estereótipos crenças etc vamos ver o que é que uma frase dessas pode render né então como eu falei em casamento vou começar pela segunda frase aqui uma que nem está amarelada né parece que é uma frase do disraeli que foi um político inglês primeiro-ministro bastante famoso né então ele teria dito o seguinte as mulheres deveriam casar os homens não né então no tempo em que o casamento era entre entre né um homem e uma mulher isso é que não havia casamento homoafetivo né essa frase seria obviamente um paradoxo né um paradoxo porque como é que os homens as mulheres deveriam casar e os homens não se os homens não devem como é que as mulheres iriam casar se os homens não casam né algum homem pode não casar mesmo que a mulher não individualizar isso pega como classe então isso aqui tem um paradoxo essa é a primeira observação que a gente pode fazer mas se é um paradoxo se é uma frase que aparentemente não faz sentido por que que aparentemente ela faz sentido qual seria o sentido de onde viria uma frase como essa né minha hipótese é que isso tem a ver com o seguinte né tem uma coisa circula na sociedade às vezes privadamente não necessariamente em público não necessariamente isso é tratado de sociologia etc ou de antropologia né mas circula basta a gente verificar por exemplo o que é o que é uma loja de vestidos de noiva comparados com uma loja de ternos para homens né tem um mês de maio que é o mês das noivas mas não há um mês dos noivos e assim por diante né e notícias durante essa pandemia né sobre casais que um casal não puderam porque tinham que ficar afastados coisas desse tipo você percebe que há um discurso né que associa muito a mulher ao casamento e associa menos o homem ao casamento mas há outras coisas digamos assim mais aspas profundas né supostamente os homens não deveriam casar porque haveria um discurso que diz que se os homens casam eles perdem a sua liberdade e aqui liberdade tem muito a ver com liberdade sexual isto é com a possibilidade de ter mais de uma parceira que é uma coisa que se diz comumente dos homens né os homens solteiros podem fazer podiam fazer sexo mesmo quando se dizia que as mulheres solteiras não deviam fazer sexo né enfim há um lugar comum N lugares comuns que associam o homem à variedade de digamos da vida sexual né enquanto que se diz isso muito menos das mulheres ou digamos há um discurso que reprime ou controla a vida sexual das mulheres de maneira que para que elas não só por isso mas também por isso né também porque acham que a festa é legal porque esse é um projeto porque tal mas também para ter vida sexual então as mulheres deveriam casar por quê? porque a mulher solteira se ela tiver vida sexual ou pelo menos antigamente era assim eram mal vistas então as mulheres deveriam casar os homens não é como se você dissesse resumindo isso o casamento é para as mulheres não é para os homens né tem uma outra frase um pouco abaixo que é mais grossa do que isso que diz assim o casamento é o preço que os homens pagam pelo sexo e o sexo é o preço que as mulheres pagam pelo casamento então digamos os homens gostam de sexo mas não gostam de casamento mas se for para poder fazer sexo eles topam até mesmo casar e as mulheres não gostariam de fazer sexo mas gostam de casar se o preço for fazer sexo elas fazem é claro que isso aqui não corresponde a nada digamos de verdade na vida real na vida real embora haja pesquisa sobre a vida sexual de homens e mulheres em diversos países que mostre que há algum tipo de problema que não é simplesmente a questão moral que está envolvida aqui há outros tipos de questões mas digamos uma frase como essa que tem sua graça digamos assim você ouve isso e dá a sua risadinha maldosa ela tem a ver com estereótipos que é uma coisa um pouco que a gente estuda lá no tal do nosso festa que é um grupo de pesquisa que eu coordeno mas me interessa mais comentar por exemplo essa primeira aqui os espelhos deveriam pensar duas vezes antes de refletir vamos passar por várias etapas aqui existe um provérbio que se chama pense duas vezes antes de agir que é um provérbio que recomenda digamos que você seja prudente daqui a pouco eu vou ver uma música do Chico que ele diz o contrário que ele sugere haja duas vezes antes de pensar mas aqui não tem pense duas vezes antes de agir mas o espelho deveria pensar duas vezes antes de refletir refletir olha então dicionário o que significa refletir significa pensar ou pensar cuidadosamente ou pensar um pouco mais profundamente né quando se diz que uma pessoa está pensando é um pouco diferente de dizer que ela está refletindo digamos assim brincando os filósofos refletem as pessoas comuns pensam mas refletir também significa produzir uma imagem talvez um reflexo um reflexo mas uma imagem devolver uma imagem que é o que os espelhos fazem então você está diante de um espelho e o que ele faz ele reflete a sua imagem o que acontece com alguma frequência é disso que essa frase trata eu acho né é como aquela piada do faz quatro dias que eu não como você tem que arriscar uma interpretação ela tem que ter base histórica e tal mas você tem que arriscar porque ela não está aqui né então o espelho nos envolve a nossa imagem o que acontece é que às vezes a gente não gosta dessa imagem que o espelho que o espelho reflete por isso a gente poderia dizer antes de refletir a nossa imagem o espelho devia pensar duas vezes e talvez decidir não refletir a nossa imagem porque aquilo que esse espelho fez que foi refletir a minha imagem não me agradou muito né não gostei da minha cara ou quando acordei ou quando eu cheguei a uma certa idade ou qualquer coisa desse tipo né vou fazer uma confissão aqui né por exemplo não consigo assistir uma live dessas que eu faço porque me acho horrível nessa tela e especialmente falando né então devia pensar duas vezes antes de refletir isso tem um pouco a ver digamos indiretamente ou talvez mais ou menos diretamente com certo culto da juventude e um certo culto da beleza que leva as pessoas a ter inclusive preconceito contra as pessoas idosas né porque já tem 30 anos é um velho imagina se tiver 70 né já devia ter morrido né então os espelhos deviam pensar duas vezes então o tópico aqui o tópico aqui é o da juventude e o da beleza e do desgosto que de certa maneira aprendemos a ter diante da de menos beleza ou de traços do tipo ruga bolsa embaixo do olho aquilo que eventualmente a pessoa muda quando vai se candidatar ou em alguma fase da vida né uma observação paralela né o Brasil Brasil acho que é o segundo país do mundo que faz mais cirurgias estéticas né sejam para tirar umas ruguinhas sejam para tirar muitos políticos arrumam a bolsa embaixo do olho mas muita gente faz já no começo da adolescência segundo notícias que eu tenho lido né a gente tem que ler de tudo né até para poder comentar isso numa eventual live muitas adolescentes pedem de presente de 15 anos eventualmente uma cirurgia para aumentar diminuir o seio para aumentar diminuir o bumbum né isso é que há uma espécie de padrão de beleza na qual a pessoa faz o possível para se encaixar isso aqui de alguma maneira é um resumo disso tudo de todo esse mal estar e toda essa agonia é que uma boa parte da humanidade sente é quando se olha no espelho né não gosta do seu nariz não gosta da sua ruga não gosta de não sei o que ou então não gosta de se ver de manhã porque está amassado e assim por diante né então não é uma coisa banal isso aqui podia ser tópico de uma redação no Enem né ou de um tratado filosófico né essa outra amarela aqui ó os que sabem como resolver os problemas do país estão cortando o cabelo ou dirigindo o táxi né é uma coisa bem interessante engraçada e interessante né se vai a uma barbearia vai cortar cabelo antigamente né vai lá tem meia dúzia de homens batendo papo e um cara ou dois cortando o cabelo e batendo papo e o tópico é futebol ou política futebol evidentemente depois política e todos que estão aí sejam os barbeiros sejam os fregueses eles sabem como resolver os problemas do país eles sabem como resolver o problema da do salário mínimo o problema da corrupção etc etc eles sabem resolver uma pena que em vez de estar no congresso ou na presidência eles estão cortando o cabelo ou então os taxistas os taxistas também sabem só que é uma pena eles não são o presidente do senado o ministro do supremo eles ficam dirigindo o táxi os que sabem não estão lá né isso aqui evidentemente é muito irônico né porque essas soluções do barbeiro e do taxista são simplórias são do tipo tem que matar tem que fechar o congresso tem que acabar com o salário tem que prender todo mundo tem que trocar o presidente tem que não sei o que e são todas soluções não factíveis né porque enfim o sistema é complexo e tal e assim por diante eu lembrei preciso contar aqui que ontem à noite eu fiz uma prévia dessa live aqui né que não estou repetindo totalmente mas em boa medida né me lembrei de uma outra frase que é a seguinte que eu não não coloquei aqui mas vou acrescentar para uma próxima ocasião né que é uma frase que diz que os governos deveriam ser sempre da oposição né e que é uma uma frase brincalhona e que no fundo revela uma verdade ou duas verdades importantes né verdades entre aspas né uma é que a oposição num país né no congresso etc sempre sabe como resolver os problemas mas se ela ganha uma eleição e vai para o governo ela não consegue resolver e quem estava no governo e perdeu a eleição e foi para a oposição agora sabe resolver coisa que antes ela não devia não sabia fazer então o governo deveria ser sempre da oposição porque a oposição é a que sabe como fazer o Milhão de Fernandes inventou um gênero né que é assim é pegar provérbios e transformar em língua oculta né então tem esse exemplo aqui depois que o sol se põe os felinos tem uma cor entre o claro e o escuro que é uma tradução erudita digamos de de noite todos os gatos são pardos né ele também fez uma outra mudança esse provérbio que é assim de noite todos os pardos são gatos ele não entrevista ele explicou que ele estava se referindo ao sucesso de grupos musicais é compostos por pretos que faziam sucesso no Rio de Janeiro inclusive sucesso digamos como paquera né paquera enfim as meninas os músicos o sol faziam muito sucesso junto às meninas todos os pardos são gatos né aí o pardo era a cor discutível evidentemente né pode ter conotações racistas e gato daí significa um rapaz bonito atraente sexy e não um felino etc né e é também dele essa frase aqui ó a pior dor é a dor de ouvido que só falada né pode levar imediatamente a gente para um script das dores do corpo né dor dor de cabeça dor de dente dor do parto né só que ele escreveu isso numa página dele e ele escreveu ouvido com L né e ouvido com L não tem nada a ver com o órgão da audição né ouvido com L quer dizer esquecimento né de ouvidar e é uma frase digamos assim profundamente filosófica né a pior dor é a dor do esquecimento e não é a unha encravada nem a dor de cabeça ser esquecido é que é fogo que aliás algumas pessoas dizem que o chato de ser aposentado é que você começa a ser esquecido recebe menos e-mails ninguém mais te convida e tal e você entra em depressão porque você não tem parceiros de bocha ou de baralho né ou de dominó né vai para o seguinte então aqui quero comentar rapidamente um poema uma música do Chico Buarque mas só o que está em negrito chama bom conselho inútil dormir que a dor não passa esse provérbio deveria ser inútil durma que a dor passa que eu vou deixar sem comentar agora porque vou comentar no final está provado quem espera nunca alcança ele inverte os provérbios porque o provérbio é quem espera sempre alcança acha duas vezes antes de pensar pense duas vezes antes de agir é o provérbio tradicional devagar é que não se vai longe o provérbio é devagar é que se vai longe ele diz é que não se vai longe e tem um provérbio que diz quem se meia vento escolhe tempestades que ele subverteu de alguma maneira espalhou aqui pela letra dele porque ele diz eu semeio vento na minha cidade vou para a rua e bebo a tempestade eu não colho tempestade como se a tempestade fosse ruim eu bebo a tempestade eu inverto tudo eu inverto tudo bom eu quando pensei em tratar disso numa aula ou numa conferência porque achei que podia ser interessante para entender isso aqui a gente tem que conhecer os provérbios é disso que decorre o fato que parece que o bom conselho na verdade é ironicamente um bom conselho porque os bons conselhos são os provérbios tradicionais segundo a velha cultura mas o Chico Buarque nessa música o eu lírico está dizendo que a gente deve fazer o contrário do que todo mundo sugere fazer que isso é que é um bom conselho alguém poderia dizer então não é um bom é um mau conselho bom não vamos aqui escolher votar não é um programa do tipo você decide mas então procurei esse inútil dormir e a dor não passa e não achei não achei mas eu achei coisas parecidas tipo se você dorme a fome passa então passe por favor passa para outro slide que é essa aqui eu encontrei num dicionário de provérbios entre os franceses encontrei isso aqui que significa quem dorme janta quem dorme janta em algum lugar vai aparecer aqui quem dorme come mas aqui tem a ver provavelmente com diner jantar porque dormir é uma coisa que a gente faz mais à noite e numa coletânea de provérbios portugueses eu encontrei essas variantes todas dormir é meia mantença que significa metade do sustento do que precisa dormir é meio sustento que é um sinônimo o sono é um alimento quem dorme come que é aquele lá que dorme janta e quem dorme engorda esse aqui está um pouquinho fora daquele porque lá esses aqui quereriam dizer o seguinte se você tem fome tente dormir que a dor que a fome passa e o Chico colocou lá que a dor não passa em vez de a fome e tem uma outra variante do provérbio francês que era dormir permite esquecer a fome dormir permite esquecer a fome que é a mesma coisa que quem dorme come de alguma maneira se você dorme é como se você tivesse comido ou dormir permite esquecer a fome a gente pode se perguntar fazer uma pesquisa para saber se isso é verdade se quem não tem comida se dorme se vira é suficiente a gente podia economizar muito no supermercado se isso fosse verdade mas talvez tivesse que gostar em pílulas gastar em pílulas para dormir acho que é melhor comer se puder mas é descobrir que tem uma que isso faz parte da cultura é velho é proverbial como se diz e que o Chico decidiu fazer uma letra baseada não sei em que invertendo esses provérbios invertendo esses provérbios e chamou essa música ironicamente de bom conselho o seguinte por favor muito rapidamente às vezes ler um texto é melhor não ler um texto sozinho é encontrar digamos variantes de um certo texto eu vou mencionar aqui um caso super clássico que são produções poéticas feitas a partir de um pedaço de um poema do Drummond de Andrade que é famosíssimo que é isso aqui quando nascia um anjo torto desses que vivem na sombra disse vai carlos ser goste na vida o que me interessa é esse anjo torto basicamente e o gosto tem um poema da Adélia Prado que diz o seguinte quando nascia um anjo esbelto o Drummond é um anjo torto aqui é um anjo esbelto desses que tocam trombeta em vez de desses que vivem na sombra não sei o vai carregar bandeira em vez de vai ser coxo vai carregar bandeira depois ela continua depois de ter escrito outras coisas vai ser coxo na vida é maldição para homem olha como o goxo volta aqui no coxo volta no significante goxo e coxo mas também no sentido de certa maneira porque goxo em francês quer dizer esquerda em termos políticos quando se diz la goxa significa lá a esquerda mas goxo também é alguém digamos errado torto que tem algum tipo de problema e o coxo enfim se a gente esqueceu o problema do politicamente correto de não falar mais de defeito e falar de alguma outra coisa ser coxo é digamos comparado com quem anda segundo uma certa versão normalmente sem manquitolace não sei o que o coxo é uma variante do goxo acho que ela explorou mais o significante do que uma quase sinonime uma quase tradução mas está aí então o poema do Drummond volta no poema da Adélia você pode comparar que o do Drummond é digamos pessimista o etos desse eu lírico aqui é pessimista foi um anjo torto desses que vivem na sombra e disse Carlos vai ser errado na vida aqui não aqui é um anjo esbelto e que diz que mulher é desdobrável vai carregar bandeira é um etos absolutamente otimista digamos assim glorioso mostra o seguinte que é uma letra de uma música do Chico Buarque que começa assim quando eu nasci veio um anjo safado um chato de um querubim e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim o anjo torto ou o anjo aqui é o anjo safado é mais digamos popular popular e o chato de um querubim não é desses que vivem na sombra nem um esbelto é um chato de um querubim querubim é um tipo de anjo tem uns querubins os serafins e decretou que eu estava predestinado a ser errado então errado não é nem coxo nem nem goxo exatamente mas tem proximidade então o anjo é ou torto ou esbelto ou safado são três até diferentes e você vai ser o que ou goxo ou coxo ou errado só que aqui o coxo é recusado pela Adélia Prado o coxo é recusado porque ele diz coxo é coisa para homem mulher é desobrado então você compara os três pedaços os três trechos e daí diz qual desses poemas é mais assim é mais assado para os analistas de discurso ou de texto aqui você tem digamos um problema de intertextualidade por quê porque um texto evoca outro contém elementos do outro ou repetido repetido como se fosse citado quando nasci veio quando nasci e decretou e anunciou o que é quase citação mas você tem também uma questão discursiva por quê porque o ponto de vista desses poemas não é o mesmo o do Drummond ele é digamos pessimista negativo enquanto que o da Adélia é positivo digamos assim otimista e esse aqui talvez seja nem propriamente otimista nem pessimista mas de alguma maneira é alguma coisa como alguém decidiu qual é o meu destino como o poema do Drummond e enquanto que o da Adélia Prado não é que o anjo decidiu o destino mas pelo menos não não ditou o destino negativo então você pode fazer uma análise do texto o anjo é torto esbelto safado e o ser e você vai ser gocho e coxado e aqui você pode fazer uma discussão então de intertextualidade e de interdiscursividade vou parar por aqui e aguardar se por acaso alguém tem alguma pergunta então falaremos um pouco mais muito obrigado muito bem professor muitos elogios muitos comentários de fato existe aí muitas questões para a gente pensar aqui uma delas é a relação do trabalho da leitura com a gramática a gente viu aí no trabalho do senhor principalmente na parte inicial algumas questões que evocam questões atividades epilinguísticas como é que o senhor pensa essa relação do trabalho da leitura com as questões epilinguísticas nos exemplos que eu dei nem eram propriamente epilinguísticas são quase metalinguísticas porque eu introduzi uma terminologia gramatical o que eu quis mostrar é que se você quer fazer análise sintática você tem que ler o seu objeto da análise direito não é o contrário não é que para ler você precisa da gramática o que eu quis mostrar é que para fazer gramática você tem que ler embora evidentemente isso seja recíproco mas também sugerir que se a escola quer fazer análise gramatical é interessante escolher exemplos problemáticos exemplos problemáticos porque aí você aprende a verificar que tipo de hipótese você deve fazer para construir um conhecimento científico da língua se você escolhe exemplos muito banais do tipo Eva viu a uva qual é o sujeito qual é o objeto você não sai do lugar tem que pegar materiais digamos complexos mais complexos essa complexidade pode ir aumentando à medida que os alunos vão crescendo os materiais complexos é que fazem permite o desenvolvimento das teorias ou colocar a teoria de uma gramática em xeque colocar uma teoria de uma gramática em xeque por exemplo por que a escola manda dizer entre mim e ti mas não manda dizer entre nós e vós ou entre lhes e o por que é só na primeira e na segunda pessoa que tem esse pronome oblíquo tem com entre isso é uma questão interessante mas a escola digamos a gramática o livro didático diz com entre você deve usar pronome oblíquo entre eu e você está errado entre mim e ti e o curioso é que para dar exemplos de que deve usar pronome oblíquo se eu procurar no google vai aparecer sempre entre mim e você entre mim e você que tem um pronome reto ou entre mim e ele ele é um pronome reto até o exemplo escolhido contradiz a regra que é proposta a gente vê nesse trabalho de leitura um trabalho de inferência um trabalho ligado à questão da intertextualidade isso o reconhecimento de ambiguidades essas questões estão presentes na base nacional curricular e como é que o senhor vê essa questão também do ensino por competências bom eu estaria saindo acho do meu tópico não gosto muito dessa teoria para os competências o cara tem que ter 10 competências para ler uma frase acho que basta uma basta saber ler não gosto muito dividir em competências de repente vou dar uma nota para cada competência uma 0,5 outra 0,2 não gosto desse tipo de psicologia da aprendizagem agora tem que desenvolver uma competência para também não gosto muito e aí eu sei que vou fazer levantar um monte de inimigos e tipo letramento letramento digital letramento literário letramento matemático um dia eu brinquei no Facebook vai ter que ter um letramento literal um letramento irônico um letramento metafórico para as pessoas entenderem o que é ironia eu acho que é letramento letramento saber ler a certa altura da vida é se dar conta de que um texto te obriga a ir numa certa direção para entender uma piada são certas manobras para entender um problema de matemática são outras para entender um poema são outras para entender uma sentença judicial são outras eu prefiro juntar tudo numa coisa só por isso que os meus exemplos são sempre exemplos que exigem pensar no léxico no provérbio no provérbio invertido tudo junto tudo junto a língua é uma coisa complexa a gente aprende aliás a falar e essa é uma tese ótima do Chomsky porque na casa em que a gente nasce fala-se de tudo o tempo todo fala-se de conversa de adulto conversa de criança televisão rádio música e a gente ouve de tudo e de repente a gente sabe falar se começasse de maneira com a 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 então o senhor é um grande estudioso de textos de humor é os procedimentos de leitura desse texto são os mesmos que a gente vai utilizar para ler por exemplo um artigo científico será que os procedimentos são diferenciados e o senhor poderia comentar um pouco sobre esses procedimentos de leitura ligados ao texto de humor e se o senhor puder avançar também aos textos ligados aos textos científicos bom um texto científico pretende digamos assim ser objetivo então no texto científico em princípio não tem nenhuma liberdade interpretativa coisa que por exemplo num poema você tem um poema é um texto destinado a nunca ser compreendido quanto mais se estuda um poema mais opaco ele fica é como um texto religioso quanto mais se discute um versículo da bíblia mais opaco ele fica a verdade vos libertará a gente não sabe o que quer dizer certamente não é o que um fulano tem repetido aí senão a cloroquina teria curado a humanidade então enquanto que um texto científico é destinado a ser lido da mesma maneira por todos os cientistas da mesma área inclusive a ser repetir o teste para ver se aquilo é verdadeiro então em cada campo digamos assim a gente lê de maneira diferente por exemplo o texto científico é dito objetivo todo mundo deve ler da mesma maneira se você misturar A com B vai explodir qualquer pessoa que misturar A com B vai perceber que vai explodir é isso que o texto científico diz se você tiver um vírus no tipo X e você injetar não sei o que o vírus vai ser vai desaparecer você injeta ele desaparece ou ele morre então esse é o texto científico o texto jurídico por exemplo já é diferente é uma coisa curiosa o juiz dá uma sentença em primeira instância o juiz em segunda instância pode dar outra sentença e vai para o Supremo e digamos dá seis a cinco seis a cinco para um lado ou para outro quem lê o direito os seis o sistema de verdade do judiciário é diferente do sistema de verdade do do científico ou do do literário no humor no humor bom se você ler piadas como se não fossem piadas você vai ter aquele diálogo maluco lá faz quatro dias que eu não como queria ter sua força de vontade isso quer dizer o que? isso poderia ser um ditado numa escola copiem copiem faz quatro dias que eu não como queria ter sua força de vontade ouvir o do Ipiranga as margens plácidas se é uma frase não tem nada a ver com outra mas se é um texto ele tem aí um ele é um iceberg né? segundo a velha figura o que será que quer dizer faz quatro dias que eu não como? ah pode ser um jeito de pedir comida alguém tem que descobrir isso então não vai dar para ler esse texto né? textos humorísticos exigem digamos estratégias diferentes segundo o tipo de texto aquele da 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 idade da pedra lascada da pedra polida exige um tipo de estratégia esse outro de faz quatro dias que eu não como exige um outro tipo de estratégia lá é uma interpretação aqui é uma aposta é uma aposta de que esse texto quer dizer isso gente é agora agora essa piada faz quatro dias que eu não como obriga você a pensar sobre a fome e sobre os regimes porque que umas pessoas que tem muito para comer fazem o possível para não comer e as pessoas que querem comer não tem comida né? isso é um problema grave talvez seja uma forma de você também desconsiderar a pergunta do outro né? tem uma piada que é de um do mordomo que fala para o seu patrão né? que ele fala perdão senhor mas o meu salário está muito baixo pois não está perdoado né? quer dizer você focou lá no perdão e não no que o isso o cara o pedido ao invés de interpretar meu salário está baixo como pedido de aumento ficou no perdão né? peço perdão tá bom tá perdoado né? tá perdoado então infelizmente isso é uma piada agora o que é humor é um segredo misterioso né? porque Rimas diz é um segredo é um mistério é bom é infelizmente a gente está com o horário já apertado né? porque já são 10h10 e a outra mesa precisa se preparar para entrar e só a gente tem um sistema né? que a gente vai guardar vai ter mais ou menos uns 15 minutos para poder arrumar os slides material e convidados da próxima mesa entrarem é a gente agradece muito ao professor Silvio Pocente que deu essa palestra maravilhosa muitos elogios muitos questionamentos infelizmente nem todas as questões que é que a plateia os espectadores é é apresentaram vão ser respondidos aqui pelo pela falta de tempo mesmo mas a gente vai deixar também essas perguntas com o professor Silvio Pocente e quem sabe num outro momento a gente volta a conversar com o professor Silvio Pocente não agora nesse evento mas num outro momento quando a pandemia acabar eu vou ouvir então a gente se despede e muito obrigado professor Silvio eu que agradeço muito obrigado e o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma